Em Rio Claro, o Rei do Cupim é uma referência gastronômica não apenas para os habitantes locais, mas para o público de todo o Estado. O empresário Wendel Luiz Camargo, que dirige o estabelecimento há mais de 15 anos, descreve seu restaurante como um local que oferece aos seus clientes um sabor de sua herança familiar. A casa é famosa pela carne de cupim, especificamente a parte que é a corcova do boi. A receita do cupim, casqueirado, foi adquirida em São José do Rio Preto e, desde que foi introduzida no Rei do Cupim, conquistou a clientela. Orgulhoso do seu compromisso com a qualidade, Wendel destaca que todos os ingredientes usados na cozinha vêm de produtores locais. Desde a carne, que é fornecida por um frigorífico de Rio Claro, até a cachaça, a mandioca e as verduras usadas na salada. Tudo é fresco e de alta qualidade. Os clientes são acolhidos em um ambiente rústico, lembrando o aconchego de um celeiro de fazenda, com suas grandes janelas e porta de madeira. Outro atrativo são as porções generosas por um preço justo. O cupim, servido na grande telha, por exemplo, pode satisfazer confortavelmente quatro pessoas. O local já existia antes de Wendel e sua família o comprarem, mas o negócio lutava, lutava e não prosperava. No entanto, graças ao trabalho árduo e o amor pelo que fazem, Wendel, juntamente com sua mãe na cozinha e seu irmão nos bastidores, conseguiu transformar o Rei do Cupim em uma atração de turismo gastronômico de destaque. O restaurante Rei do Cupim faz parte da Rota Gastronômica em Cantos da Anhanguera Central e Serra do Itaqueri.